Meu amigo, meu amigo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos fazer mais uma vez análise e reações ou reações, análise de mais uma batalha de rima. Mas desta vez vai ser de Moçambique, Rapódromo, pela primeira vez aqui no canal. Antes de nós passarmos para o tema principal do vídeo, quero te pedir aquele ritual que você me ajuda sempre. Se inscreva no canal, ative as notificações, curte, comenta, compartilha este vídeo com mais pessoas. Yo, depois de teres me vencido, tu virás famoso, então respeita quem te deu repercussão. Pois batalhar comigo promove carreiras, isso é tipo fazer sexo com o patrão. Me vencer foi o pioreiro. Pessoal, estamos de volta e vamos pela primeira vez, como eu já disse na minha introdução, fazer análise de batalha de rima, Rapódromo, uma liga de rompimento de Moçambique. Uma liga já muito antiga e que vem dando passos grandes, 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 grandes para o sucesso. Nós temos aqui uma batalha que saiu há 5 dias atrás. Infelizmente não consegui fazer antes, mas mais tarde do que nunca. Estamos a falar da batalha entre o Drangon Rapper e o Naruto. Mano, batalha insana, batalha incrivelmente insana. Pela primeira vez eu tive a coragem, e a palavra é mesmo essa, tive a coragem de assistir uma batalha de rima de Moçambique. Já tinha assistido algumas, mas era aquela junção entre Angola, agora 100% mesmo só moçambicanos ou mesmo o Rapódromo, apenas para fazer análise. Eu tive que assistir, gostei muito do que vi, e se vocês ainda não assistiram essa batalha, pesquisem que vocês vão gostar. Vamos passar aqui diretamente para aquilo que eu vi e aquilo que eu achei, as análises e os apontamentos que eu fiz. Primeiramente dizer que gostei da organização. É claro que eu também vi algum exagero na organização. As regras são diversificadas para cada país, e lá não pode se tocar entre si, entre os gladiadores. E eu acho que isso é um pouco exagerado, apesar de que também protege os gladiadores, protege os homens que estão ali em frente para fazer o seu trabalho, porque por vezes também acaba não sendo necessário tocar no seu adversário para você poder lhe romper, para você poder lhe atacar. Eu entendo os dois lados, quem acha que está ok, e também quem acha que está exagerado. Eu pelo menos acho que é um exagero. Mas em termos de organização, em termos de lugar também, em termos de sítio onde eles fizeram, pelo menos essa batalha eu gostei. Pela primeira vez já assisti uma batalha completa, foram 33 minutos, e eu gostei muito. Passando aqui direitamente para a batalha, tivemos o primeiro round começando com o Naruto, e depois, em seguida, tivemos o primeiro round do Drango Rapper. E dizer aqui uma coisa, antes de eu entrar diretamente sobre cada round, analisar cada round. Nós temos que analisar uma coisa, os gradadores têm que, sempre que se programar uma batalha, estudar o máximo o seu adversário, porque cada um tem a sua forma de rimar. Mas você, quando é programado uma batalha com um outro adversário, você tem que fazer o máximo possível que a tua forma de rimar se enquadre dentro daquilo que você vai fazer para convencer o público e o júri a votar em si. E isso tem acontecido muitas vezes, tanto faz lá, tanto faz aqui, também em Angola. E por que eu disse isso? Porque o Naruto trouxe uma construção no primeiro round, em que todo mundo entendia. Até eu que tenho alguma dificuldade de entender a forma de falar dos moçambicanos, eu consegui perceber claramente tudo o que o Naruto dizia. O mais incrível é que, quando você traz palavras fáceis de se entender, as coisas fluem de uma forma perfeita para si, de uma forma perfeita para o gladiador. E nós vimos aqui nessa batalha, o Naruto no primeiro, no segundo round. Foi muito forte e o Drango Rapper trouxe muita palavra consciente. É claro que é a sua forma de rimar e ele ganhou uma edição do Rapódromo desta maneira. É claro que eles têm uma identidade, mas eu acho que a inovação é necessária para esse tipo de competição. Quando você fica muito na mesmice, você acaba cansando o público. A primeira instância acaba sendo uma novidade, mas numa batalha de rima como essa, que é dinâmica, que a pessoa tem que entender para reagir, trazendo palavras muito técnicas, você tem que usar as palavras mais fáceis de se compreender. Senão, você acaba fazendo uma batalha tão rica cientificamente, mas você não acaba cativando quem está ali no momento. Tanto faz o público, tanto faz o júri. E isso aconteceu com o Drango Rapper. Quando eu contabilizei, o primeiro round saiu 5x3, foi um pouco equilibrado. Segundo round saiu 5x3 também. Quando eu digo 5x3, estou a dizer que eu levo muito a reação do júri em conta, porque o júri está aí para analisar não só aquilo que o público reage, mas o júri está ali para analisar o tipo de rima, o tipo de barra, a sequência de palavras, a sequência de ataques e o tipo de ataque, o peso. Por isso que eu, no segundo round, pus 3x5 a favor do Naruto. O Drango Rapper tentou encostar um pouco na performance do Naruto, continuando sempre na sua linhagem. Os artistas, e antes de passar para o terceiro round e finalizar com este vídeo, eu tenho que dizer, os artistas de batalhas de rima têm que ter o plano B. Você, sempre que construir aquilo que você quer o trazer, tem que ter o plano B. Porque se você não ter o plano B, as coisas raramente vão sair bem para o seu lado. E é isso que aconteceu aqui. Eu vi que o Drango Rapper não teve o plano B. E isto aconteceu no terceiro round. O terceiro round, só para vocês terem uma noção, eu contabilizei aqui 10 a 0 a favor do Naruto. Porque em termos de deixar cair a casa, mais vezes, foram 10 vezes. E não foi só a questão de deixar cair a casa, foi o massacre, foi os ataques consistentes, foi a forma que ele destruiu o seu adversário, da forma que ele conjugou todas as coisas que ele trouxe. Os ataques foram tão bem feitos, que eu notei, o Drango Rapper ficou completamente bloqueado. E ele basicamente não fez nada no terceiro round. Digo mais uma coisa, sugiro você que não assistiu, que vá assistir, porque você vai gostar de assistir esta batalha. Vou te deixar com um cheirinho, só uns 30 segundinhos para você ver o que o Naruto fez nesse terceiro round. Acompanhe. Então pessoal, eu acredito que vocês conseguiram ver aquilo que eu vi. Se vocês viram 30 segundos, eu vi 33 minutos de massacre. Uma grande, grande batalha. Pela primeira vez, uma boa publicidade. Dizendo mais uma vez que está de parabéns à organização. Da mesma forma que eu falo aqui da RRPL, a organização tem feito algum esforço para que as coisas possam sair a mil maravilhas. Com tanta dificuldade, com alguns impedimentos, com alguns empecilhos. Mas as coisas têm que sair bem. Para a nossa realidade, eu digo que as coisas têm saído bem. Pessoal, este foi mais um vídeo nesta semana de reações e análise de batalhas de rima. Aqui no canal, de agora em diante, vai ser feita essa junção de análise e reações de músicas, videoclipes e também batalhas de rima. Tanto faz Angola, Moçambique. Vou tentar também trazer aqui algumas batalhas de Portugal. Meu povo, mais um vídeo aqui no canal. Esta nova roupagem do canal. Eu estou agora a denominar os vídeos dos mil inscritos. Porque você aí do outro lado, é claro, se está assistindo a esse vídeo, já sabe que nós já atingimos mil inscritos aqui no canal. E é uma alegria muito grande. Agradeço a vocês todos que me deram este privilégio de chegar neste número. Dizer também que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações. Curte, comenta e compartilha. E também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Instagram, Facebook e TikTok. O nome é este que está a passar aqui. Hip Hop da Hora. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Amem-se muito. Curtem muita música. Rap de preferência. Falado em português. Falou. Salve. Venceste o Hierrapódromo. Te achaste o mais pesado. Batalas internacionais e tu não fostes convocado. Aceite logo, niga, como gladiador és um fracassado. Porque até a temporada que levaste. Metade dos votos foram roubados. Os únicos que votaram em ti foram teus próprios amigos. Mas as eleições autárquicas estão pra ser anuladas Rapódromos já têm jurados Sinceramente, o Céia e a Frelimo estão fodidos Paralho, porra! Paralho! Big chance, nigga! Big chance, nigga!